Bom dia, confira os destaques desta manhã de segunda-feira, 12 de setembro. Ontem à tarde, o corpo de um homem que se afogou foi encontrado no Lago Norte, perto da ponte do Bragueto. O corpo foi identificado como a da Ilton Batista Belém, de 39 anos. A vítima foi encaminhada para o IML. A SEAD do Corpo de Bombeiros registrou ocorrência à guarda-ferícia. Na manhã deste domingo, 35 internos do CAGE tentaram iniciar uma rebelião no local. Na ocasião, três agentes de reentregação social ficaram feridos quando tentavam conter o tumulto. Segundo a polícia, os adolescentes tentaram fazer um agente penitenciário de refém para uma fuga. Mas ele reagiu e pediu ajuda aos colegas de profissão. Para a polícia, os parentes sabiam da rebelião, já que por volta das 10h20, eles começaram a ir embora, sendo que o horário para a visitação termina às 11h. A polícia investiga o caso e agora cerca de 40 agentes fazem a segurança do local em regime de plantão. Neste domingo, a Avenida Comercial Norte de Itagatinga foi palco da sexta parada do Orgulho Gay e todo o movimento LGBT da capital. Segundo a polícia, cerca de 10 mil pessoas participaram da parada. 90 policiais trabalharam para a segurança do evento, que contou com a participação do ator Rodrigo Andrade, que interpretou um homossexual em sua última novela. Também estava presente a madrinha da parada, Alice Bombom. O tema este ano foi Itagatinga contra a homofobia, cidade moderna e cidade sem preconceito. O evento deve chegar no plano piloto no próximo domingo. Estes foram os destaques. Nós voltamos à tarde do Direto da Redação. Estes foram os destaques.